Música Fala pessoal, tudo certinho? Beleza? Vamos começar mais uma aula hoje E hoje nós vamos trabalhar o conteúdo O introdutório a ecologia de comunidades Beleza? Se vocês acompanharem aí pra trás, nós temos outras aulas de ecologia Onde a gente tratou algumas características das populações E agora a gente começa a falar um pouquinho de comunidades Tranquilo? Então, segue a aula aí que a gente vai começar agora o conteúdo Bora! Bom, então o que a gente precisa começar? Não, acho que a gente não precisa começar assim, né? A gente vai falar do quê? Tá É... O que é que antes da gente começar é você se imaginar se fazendo um passeio Fazendo um... Imagine que você tá dentro de um parque passeando, tá bom? Um parque municipal da sua cidade Um parque ecológico Um parque Imagine que você tá lá no meio da natureza Beleza? Então lá dentro você tá... Você tem a capacidade de observar algumas características Você consegue observar a vegetação Né? Diferentes tipos de plantas Você consegue observar ali Se você der mais uma atençãozinha assim Próximo ao tronco das árvores, né? No chão Você consegue ver a presença de alguns fungos, né? Alguns cogumelos Que é possível observar Se você tiver em silêncio Você consegue ver pássaros Você consegue ver talvez alguns roedores É... Se você tiver bastante sorte Você consegue ver algum primata, né? Algum macaquinho passeando pela... Pela mata Entre outros fatores gerais, tá bom? Então Quero dizer pra você o seguinte Quando você faz um passeio desse A gente fala Que você tá tendo assim Uma visibilidade da biodiversidade do seu local Que nós também já tratamos em outra aula Biodiversidade Eu vou colocar Eu não sei como é que funciona esse negócio Vou colocar aqui Aparece um izinho aqui, ó Com o termo de biodiversidade Tá? Mas quando você consegue perceber Que você tem diferentes seres vivos Num mesmo local Você tá começando a entender Começando a entender Como é formada uma comunidade Tá? Então quando você consegue observar assim Que dentro de um mesmo local Numa área onde você tá passeando Onde você tá vivendo Onde você tá visitando Você consegue observar Que existem diferentes grupos De seres vivos Né? Você consegue entender O conceito de comunidade Então o conceito, né? A definição que nós temos pra comunidade A gente pode definir assim Como conjunto De indivíduos É... De espécies diferentes Que habitam o mesmo local Num determinado tempo Tá? Ou pra você ser mais resumido ainda Mais sucinto Você pode dizer que é o conjunto De populações Que habitam uma mesma área Num mesmo tempo Num mesmo período de tempo, né? E ainda mais simples Se você já tem o conceito De ecossistema na sua cabeça Você pode chamar de A porção biótica De um ecossistema Beleza? A parte biótica De um ecossistema Tá? Então você pode fazer assim Um gráficozinho Pra poder elaborar isso De uma forma melhor Mas assim Grupos de seres vivos Vivendo em conjunto Num determinado local Num determinado tempo Tá bom? Num determinado período É importante Que sempre que você vá definir Tanto população Quanto comunidade Você se lembre Desses conceitos E você tenha a noção De que eles dependem De uma área De um determinado tempo Tá bom? O tempo é importantíssimo Pra isso Tá beleza? Quais são os limites De uma população? Como é que você delimita Uma comunidade? Quais são os limites Pra você poder delimitar Uma comunidade? Cara Delimitar uma comunidade É uma coisa difícil Tá bom? Então a gente tem Um problema Em delimitar a comunidade A gente pode dizer Que esses limites espaciais Eles podem ser naturais Ou arbitrários Um exemplo De um limite natural É você dizer Por exemplo Que todos os organismos vivos Dentro de uma lagoa É um limite natural Você tem um espaço físico ali Natural Que é uma lagoa E você pode delimitar Todos os seres vivos ali dentro Então eu tô falando de algas Eu tô falando de protozoários Eu tô falando de insetos De crustáceos Eu tô falando de peixes E assim excessivamente Tá? Mas eu posso usar Uma expressão Ou um limite Que não é natural Eu posso dizer Por exemplo Todas Todas as aves Que habitam o Brasil Né? Então você fala Mas é um limite natural Né? Existe a porção geográfica Do Brasil Sim, mas ele ainda é arbitrário Porque até onde vai? Até a costa? Vai além da costa? Vai até os corais? O que que conta isso? Então É complicado Você pode ter delimitações Naturais Ou arbitrárias E isso também varia muito No quesito escala Você pode fazer De uma escala micro Até uma escala macro Muito grande Ó, um exemplo bem simples disso É você dizer que Né? Como eu acabei de citar Numa lagoa Eu posso ter uma lagoa muito pequena Pode ser sazonal E ali dentro tem uma comunidade Diferentes seres vivos De diferentes espécies Coexistindo, né? Habitando o mesmo local E coexistindo E eu posso fazer Uma coisa muito ampla Posso falar Por exemplo Todos os roedores Da floresta amazônica Um ambiente bastante grande E também É um limite arbitrário Beleza? Então uma coisa também Que nós precisamos lembrar É que Comunidades grandes Elas podem incluir Comunidades menores Aí Ah, professor Mas isso não é uma população Não Comunidades grandes Podem incluir Comunidades menores Eu vou colocar uma imagem Aqui da floresta amazônica Só pra gente Vou usar floresta amazônica Vou tentar colocar aqui Floresta amazônica Beleza? Então na floresta amazônica Eu vou tentar ficar de lado aqui Porque eu vou colocar uma imagem aqui Na floresta amazônica Você tem a presença De Vamos pensar num vegetal De bromélias, né? Bromélias vivem sobre Algumas árvores, né? Geralmente são epífitas Elas Elas estão ali localizadas Sobre árvores Com o tronco mais alto Pra poder, né? Atingir a luz solar E assim sucessivamente Então olha só Se eu falar assim, ó Dentro da floresta amazônica Existe uma comunidade De vegetais Eu tô falando de todas as plantas Que tem ali dentro Né? Mas eu posso dizer assim A comunidade de bromélias Porque a gente sabe que não existe Uma espécie só de bromélias Existem, né? Várias espécies de bromélias Então a comunidade de bromélias Da floresta amazônica Então você tem uma comunidade menor Dentro de uma comunidade maior E eu posso ir ainda mais além As bromélias São plantas Que acumulam água Elas acumulam água Na base Das suas folhas, né? Vou tentar colocar a imagem aqui também Né? E essa água acumulada na base Dessas folhas Ela é um abrigo natural Pra ovoposição, né? Pra que os insetos Possam sobreviver ali dentro Você tem aracnídeos Que podem viver ali Próximo a ela Pra poder se alimentar Dessas larvas Você tem Em alguns casos Girinos, né? Você tem alguns anfíbios Que podem viver naquele local Então você tem uma comunidade Dentro de uma bromélia Que faz parte de uma comunidade De bromélias Que tá dentro de uma comunidade De vegetais Da floresta amazônica Faz sentido isso que eu tô dizendo? Vamos usar um outro exemplo legal Vamos imaginar que você tá No cerrado Né? Imagine você no cerrado brasileiro ali Tá? Então ali no cerrado brasileiro Você tem a presença de alguns servídeos Né? Imagine que você viu um veado E você imagine que No cerrado brasileiro Exista Uma comunidade De Ruminantes Ruminantes Beleza? Entre esses ruminantes Você tem um veado Beleza? Tranquilo Dentro do trato digestório Desse ruminante Desse animal Você tem também Uma comunidade De micro-organismos Tá beleza? Então isso que a gente diz Que nós temos Comunidades Dentro de comunidades Faz sentido agora Né? Faz sentido Então é como se você tivesse Uma caixinha Dentro de outra caixinha Dentro de outra caixinha Assim ficando cada vez Maior Tranquilo? Ótimo Vamos adiante Assim como nós Estudamos Algumas propriedades Que eram Né? As principais Ou algumas propriedades Específicas das populações Nós faremos isso também Com as comunidades Então nós temos Algumas propriedades Das comunidades Que é importante Que nós conheçamos Tá? Na realidade Quando a gente trata De comunidades A gente tem muitas Propriedades Que podem ser citadas Às vezes a gente demoraria Diversas aulas Para trabalhar todas elas Mas nós temos Algumas básicas Que nós precisamos Levar em consideração E conhecer ainda hoje Nós temos As propriedades espaciais Que a gente vai chamar De heterogeneidade espacial Que é a capacidade Que ela tem De se distribuir Dentro do espaço Como é que acontece Essa distribuição Tá? Beleza? Nós temos Diversidade E equitatividade Que a gente vai falar Um pouquinho depois Desse equilíbrio Tá bom? E por último Que nós também Vamos trabalhar Mas a gente vai ter Uma aula específica Para trabalhar só sobre isso Que é a dinâmica temporal Ou que nós chamamos De sucessão ecológica De sucessão ecológica Eu vou preparar Uma aula específica Sobre esse tema Tranquilo? Então pra gente começar A falar dessas propriedades A gente vai trabalhar hoje A heterogeneidade espacial E dentro dessa Heterogeneidade espacial Nós temos algumas coisas Que nós precisamos colocar Então dentro De heterogeneidade espacial Nós vamos citar Três principais temas Tá bom? Que é A zonação Ao longo do gradiente Dos gradientes espaciais Que nós temos Tá bom? A estratificação Vertical E o mosaico O mosaico Inclusive Eu já citei em aulas Alguns exemplos Tá bom? Mas vamos por partes Vamos começar falando Então primeiro Da zonação Da zonação ao longo Do espaço De gradiente temporal Pra isso Eu quero colocar Uma imagem aqui Eu vou colocar Uma imagem De um costão rochoso Não é uma coisa Natural A gente que mora Aqui no norte É meio complicado Entender isso Eu estou colocando Uma coisa que acontece Na costa litorânea No litoral do Brasil Quer dizer Nos litorais De modo geral Mas pra gente Poder entender Aqui nós temos Então uma imagem De um costão rochoso Eu não sei Se é possível observar Nessa imagem Mas nós temos A presença de gradientes Quase que horizontais Como se formassem linhas Dá pra ver Pela cor delas A diferença de cores Que aparecem nelas Tá bom? Então esse Esse gradiente Que nós apresentamos É como as espécies Como as populações Estão distribuídas Nesse gradiente Nós podemos dizer Que as espécies Que estão mais próximas A água Elas tem uma maior Dependência da água Enquanto que as espécies Que estão mais distantes Da água Elas tem uma menor Dependência da água Ou seja Existe um limite De tolerância Uma diferença De tolerância Entre elas As espécies Que estão Acima As espécies Que estão mais acima Elas tem um limite De tolerância A falta de água Maior do que as espécies Que estão embaixo Então Pela presença delas Da forma que nós temos Gradientes Né? Esses gradientes Que nós conseguimos ver Nós temos por exemplo Uma distribuição Delas nesse espaço Então essa Zonação Em gradientes A gente pode dizer Que nós temos Uma diferenciação Entre espécies Que são mais tolerantes Aos fatores abióticos Que são aquelas Que estão mais distantes Do nível da água Porque você tem que lembrar Que né? Existe um movimento De marés Né? Que a gente tem a maré cheia Maré baixa Maré alta Maré baixa E assim excessivamente Tá? Então você precisa entender Que aqueles organismos Que estão formando O gradiente Mais embaixo Que estão quase sempre Em contato com a água Ou estão sempre imersos Nós temos outros fatores Que vão influenciar ali Por exemplo Competição Que é uma outra coisa Que a gente vai trabalhar Dentro das características Das interações ecológicas Tá bom? Beleza Então o próximo A próxima propriedade Que a gente vai ver ainda Dentro dessa heterogeneidade espacial Que a gente está tratando Desse tópico É o que nós chamamos De estratificação vertical Tá? Então enquanto você tinha Formação de gradientes Né? Olhando para um costão rochoso Na estratificação vertical Você tem que se imaginar Numa visão 3D Tá bom? Para poder exemplificar isso Se imagine observando Ou no interior de uma floresta Sei lá Pensa na floresta amazônica Na mata atlântica Imagine aí qual que é a sua ideia Tá bom? Então dentro de uma floresta Você consegue ver diferença Entre a altura de algumas árvores Se você observa uma floresta A um pouco mais de distância Você consegue observar Por exemplo Alguns indivíduos Né? Algumas árvores Que elas apresentam a sua copa Um pouco mais alta Do que um nível Que eu vou chamar de comum aqui Tá? Que a gente já vai dar outro nome Então tá A maioria das árvores Num nível, né? E aí você tem alguns indivíduos Outras árvores, né? Que apresentam Uma altura um pouco maior Que a sua copa está Mais alta Do que as demais Esses indivíduos Geralmente eles estão Distribuídos, né? Na floresta Beleza? A gente vai chamar então Esses indivíduos de Extrato emergente Tá? Emergente Ele emergiu em relação Às outras Tá bom? Então é um grupo de árvores Abaixo desse Extrato emergente A gente tá dividindo Em extratos, né? Nós temos o docel No docel Você consegue observar Que as copas As árvores Estão quase que aglomeradas Se você tem uma Uma visão de baixo Pra cima Você consegue ver As copas da árvore Sempre muito próximas Muito próximas Então a gente vai chamar isso De docel Abaixo do docel Você tem um novo Extrato que nós chamamos De sub-bosque Que é onde estão Por exemplo Os palmitos Pupunha Entre outras árvores Que podem ser encontradas Um exemplo legal Pra citar É quando o pessoal Faz O plantio De espécies De cultura Pra retirada De frutos De sementes E tal Eles plantam Dentro da floresta Um exemplo disso É o cacau O cacau é plantado Como uma planta De sub-bosque Porque ela fica Abaixo Do docel E ela é plantada ali E por último Nós temos O último extrato Que é o extrato Arbustivo Herbáceo Que ali dentro Você tem as plantas As arbustivas Com caules Um pouco mais lenhosos E as herbáceas Com caules Não lignificados Plantas bastante baixas Então você consegue Encontrar três Desculpa Quatro extratos Diferentes Então a gente vai chamar isso De estratificação Vertical E por último Para terminar A nossa heterogeneidade espacial A gente vai falar Sobre o mosaico Para falar sobre o mosaico Eu vou colocar aqui também Na tela Numa imagem Vou ficar do lado Uma imagem do Pantanal Vou falar aqui do Pantanal Motogrossense Do Pantanal Sul Motogrossense Vou pegar uma imagem Do Google aqui E colocar aqui Eu quero que você observe Essa imagem A presença de pontos Onde a água não chega Tá? Então você precisa entender Que o Pantanal Ele apresenta um Ele apresenta propriedades Bastante específicas Mas o que a gente Costuma chamar de Pulso de inundação É um movimento Onde durante a época Das chuvas A água sobe bastante E alarga quase que Todas as regiões E na época da seca Na época onde você Tem um regime hídrico Bem reduzido Você tem a redução Desse volume de água Nesses espaços Então a água desce E seca quase Todas essas regiões E forma os cursos D'águas naturais E que são perenes Tá bom? Então você precisa entender Que o pulso de inundação Com esse movimento De subida da água Descida da água Ela deixa Algumas manchas De vegetação Beleza? E a gente vai delimitar Essas manchas Como mosaicos Tá bom? Olha só essa imagem Novamente Então conforme a gente Observa nessa imagem Você tem a presença De espécies vegetais Que se você observar bem Elas são espécies mais altas Elas estão localizadas Numa região Imagine que no pulso De inundação aí No Pantanal Você tem áreas Um pouco mais elevadas E áreas que não são Tão elevadas São mais baixas Então essas áreas elevadas Elas apresentam espécies Que elas talvez Não suportem tão bem O período de alagamento O período de inundação Enquanto que essas áreas Que não são tão elevadas Elas apresentam Uma vegetação mais rasteira Que consegue sobreviver Que consegue suportar Esse estresse climático Que é o período de inundação Tá? Então nesse mosaico Você tem uma distribuição Como se fosse Um tabuleiro de damas Um tabuleiro de xadrez Com diferentes áreas Que podem estar associadas A fatores abióticos Como esse processo Da chuva Do período de inundação Ou até sobre nutrientes Do solo Que pode influenciar Nesse processo Tá ok? Legal! Então hoje Na nossa aula de Ecologia de comunidades A gente viu Algumas características De uma comunidade Nós definimos O que é uma comunidade Conseguimos entender Que as comunidades Podem ser micro Podem ser macro A gente tem a oportunidade De observar Comunidades dentro De comunidades E nós vimos Que as comunidades Apresentam Algumas propriedades Que elas podem ser Descritas E entre elas A gente viu A heterogeneidade espacial Que nós subdividimos Ela em zonação De gradientes Nós falamos Da estratificação Vertical E nós falamos Do modelo de mosaico Beleza? Então na nossa próxima aula Ainda sobre ecologia De comunidade A gente vai trabalhar Um pouquinho Diversidade e equitabilidade E nós vamos preparar Uma aula específica Sobre sucessão ecológica Tá beleza? Então um forte abraço Espero que a aula Tenha atingido os objetivos Que é levar um pouquinho De informação pra vocês E que vocês tenham gostado Qualquer dúvida Sugestão Deixe um comentário Pra que eu possa acompanhar vocês Fechou? Forte abraço Galera